Bateu seu carro? Precisa de martelinho de ouro ou reparação automotiva? Corre pra hipercara, melhores de Guarulhos e que aceita também as melhores seguradoras, não é isso Michel? Com certeza Gabi, bateu seu carro, povo de Guarulhos, São Paulo, bateu seu carro, se envolveu num sinistro, vai precisar abrir o sinistro do seu carro antes de qualquer coisa, procura hipercar, a gente atende Porto, Azul, Itaú, Tóquio Marini e todas as companhias, a gente atende, dá o desconto na franquia, o mesmo desconto que as companhias dão e a gente parcela a franquia acima de R$ 1.500 até em seis vezes. Maravilha, então não perca tempo gente, o melhor lugar, tudo em um só lugar, que é hipercar, passa o endereço daqui pra gente. Avenida Tiradentes, número 2004, Centro de Guarulhos, 2440-9240. Tá esperando o que? Traga o seu veículo pra cá, hipercaro. A melhor oficina de Guarulhos, vem!